O senhor sempre trabalhou dentro de critérios, tanto que escalou o time contra o Ipiranga dentro de um critério, só voltou o Leandro Souza, que é o titular. Aí eu lhe pergunto, já tem outros jogadores à disposição, como o Carrinho de Bala, que viaja, como o Dutra, que também viaja. A tendência, qual é a do técnico Zé Teodoro para a partida contra o Araripina? A tendência é continuar praticamente mantendo os jogadores que vêm jogando. E só, pelo menos, a única mudança que vai acontecer é a entrada do Dutra. O Dutra viajou para resolver problemas particulares, voltou. Logicamente, é o jogador que vai voltar e vai participar. Inclusive, foi incluso na relação, trabalhou hoje o jogo treino. E uma outra situação é... Dênis Marcos não está regularizado, mas também poderia, também já quero, não sei essa semana, até quando a regularização chega. Mas, Jairus está voltando a treinar. Carlinhos Bala, que já vai fazer parte, já tem condições de conversar com o Jailton, com o fisiologista, um jogador que já pelo menos 15, 20 minutos, 35, um tempo. Já gostei da movimentação e acho que, aos poucos, nós vamos colocando essas peças que estão se preparando, se condicionando. E vai acontecer que alguns jogadores vão ter que condicionar jogando, né? Então, praticamente, basicamente, o time é o mesmo que começou, só a mudança do Renato com a entrada do Dutra. Agora, eu lhe fiz essa pergunta, porque o Anderson Pedra, por exemplo, ele ganhou a vaga na moral. Então, me parece que é esse o seu sentido. Não queimar etapas e quem tiver que ganhar, vai ter que ganhar na moral. É, vocês têm que analisar, a gente, é lógico que a gente avalia o jogador na sequência, nos treinamentos, nos jogos. E, para se jogar numa função de, dependendo do adversário, quando a gente jogou agora em alguns jogos, nós adiantamos alas. A gente perde um pouco na estatura. O Renato é um jogador mais agressivo, é um ala que, praticamente, já jogou com meio atacante. E é um jogador que a gente pode usar em três situações, né? Então, quando se joga na linha de quatro, a gente perde um pouco a estatura na diagonal e já a gente segura com o Dutra, já tem uma situação diferente, né? Que é um jogador que já joga na linha de quatro. Então, a tendência natural é que esses jogadores vão buscar a sua condição, né? De como aconteceu nos jogos que têm entrado, têm entrado bem e, logo, logo, pode ter essa oportunidade. Quando o Anderson tem, o Léo pode ter. E agora quem tem que se cuidar é quem está jogando, né? Eu acho que é por isso que nós estamos crescendo, estamos melhorando, porque quem está fora está brigando para entrar e quem está dentro está brigando para ficar. E é assim, eu acho que a dor de cabeça, essa situação é boa para o treinador, porque hoje a gente pode mudar a situação no intervalo. Você viu que nós fizemos substituição e conseguimos reverter a situação de resultado e nós precisamos ter peça, né? Precisamos ter banco e, com certeza, a gente vai, na medida do possível, se o jogador manter regularidade, ele vai ficar. Se não tiver regular, logicamente, os outros vão ter oportunidade e vão brigar pelo espaço. O Renatinho fez bem nas duas partidas que ele disputou, inclusive fez um gol bonito e uma parte da torcida até gostaria de vê-lo titular, mesmo com o Dutra estando de volta. O que é que te faz optar pelo retorno do Dutra? Explica um pouco qual é essa opção. Não, a opção é pela condição de ser mais lateral do que ala, né? O Dutra é lateral e ele é um ala. Então, é um meio atacante, é um atacante que eu, logicamente, foi até eu que utilizei no ano passado. Mas vai voltar normal, o Dutra não saiu com deficiência técnica e não saiu com problema de contusão para o cartão. Ele saiu para resolver uma situação que, logicamente, o Dutra, durante o campeonato brasileiro e durante todos os jogos, também tem mostrado uma regularidade. Então, hoje, o titular é o Dutra, ele é que vai voltar à posição do titular. Bom, Zé, a questão física do Natan te preocupa ou ele vai ser mantido? Ah, o Natan é um jogador que a gente precisa estar sempre tendo cuidado com ele, tendo carinho. Tem que saber a carga de treinamento. Agora, a gente sabe que os jogadores que ainda não estão com o ritmo de jogo, né? O Luciano Henrique, o Léo, o próprio Carlinhos Bala, o próprio Denis Marques, o G.I. está voltando. Então, a hora que a gente sentir, que a gente ver se esses jogadores vão estar com o ritmo bem, logicamente, vão brigar, vão ter oportunidade de jogar. Agora, aquele é o que eu falo sempre para o jogador. Eu trabalho em cima de produtividade e rendimento. Agora, quem tem competência tem que se estabelecer, né? Então, é isso que é importante hoje. Vai brigar. Hoje não é 11 jogadores, é um grupo. E vai ter jogos, se nós vamos entrar, vamos utilizar o Dutra no primeiro tempo. O segundo tempo é o Renatinho. É o Léo começando, ou às vezes o Léo entrando no decorrer. É lógico que todo treinador gostaria de estar na situação de ter jogadores como nós temos hoje. Então, tem que ter toda a tranquilidade. Eu sei que o torcedor tem as suas preferências, mas a preferência tem que ser do treinador. E tem que ser o que é bom para o conjunto, para a equipe, para o clube. Pois é, o lado direito do Eduardo Arroz não te agradou muito no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo você fez uma alteração naquele sentido. Uma conversa específica com o Eduardo Arroz vai acontecer para que ele possa render o mesmo que o grupo está rendendo na média? Não, o Eduardo Arroz tem, está evoluindo, está crescendo. Eu não tirei do jogo, não é pela parte, por cortar mal, pela parte técnico. Eu tirei pela parte tática. Eu precisava ser mais agressivo, eu precisava fazer uma modificação para buscar o resultado. e vai acontecer, eu vou continuar fazendo, vai que vocês vão entender e vão observar que vai ter modificação sendo feita com 15 minutos de jogo. Isso eu já até preparei meus jogadores já. Vai acontecer com 15 minutos, nós vamos mudar, depender da formação, do que a gente está observando. Eu não trabalho sozinho, mas eu tenho que acompanhar as observações feitas pelo Sandro lá em cima. O Will acompanha feio os jogos também para trazer os relatórios. Então, nós não vamos mudar nada que nós fizemos no ano passado. Então, não adianta a gente querer, nós vamos observar o rendimento, vamos acompanhar os jogadores. Agora, nós temos que ter um grupo e temos que ter peça de reposição. Então, vamos ter tranquilidade. Eu acho que a tendência natural é encaixar nas peças, esperando elas entrarem dentro da sua melhor forma física, da sua melhor forma técnica e tática para poder utilizar os jogadores. Então, todos os jogadores que estão saindo, estão entrando ou estão permanecendo, por isso é que o nosso time está tendo uma evolução e está vindo um crescimento. Por quê? Porque os jogadores que estão fora estão se preparando e vão brigar pelo espaço. Então, eles têm que tomar cuidado e isso vai ser bom para nós. Vai ser bom para o torcedor, porque nós vamos ter variação, até uma variação de como jogar. Nós não vamos entrar na mesmice, não. Nós vamos criar uma situação como nós estamos criando agora, que estamos satisfazendo o torcedor, está ganhando credibilidade, o torcedor está vindo para o estádio. Zé, você disse que tem que ter um grupo, não os jogadores, mas também normalmente se faz um time base e merge uma peça ou outra. Quando ação do carnival, você foi um dos que bancaram a contratação dele, ele está sendo relacionado pela primeira vez. Não vai começar jogando, talvez, da parte física. Quando é que você pensa em utilizar o carnival, talvez, numa partida inicial, ou dentro do começo, no titular, você já projeta isso para alguma partida? Primeiro eu quero projetar a forma de jogar, né? De que maneira que nós vamos encontrar, que vamos encontrar uma formação para a gente ser o quê? Agressivo, ser veloz rápido, ser um time ofensivo e com mais jogadores no atalho. A minha preocupação hoje é o poder de finalização. Então, se Geilson, se Denis Magli e Carlinhos provar que nós temos, e hoje nós temos condições de jogar com três atacantes, e esse é o meu pensamento, eu vou deixar até bem claro aqui, a imprensa, o torcedor, que a minha preferência agora é jogar com três atacantes. Por isso é que nós temos que ter três jogadores no meio também de marcação. Então, essas variações vão acontecer. Agora, durante esse começo agora, até os jogadores no meio entrar em forma, que são esses jogadores que vão nos ajudar, né? Como todos vêm nos ajudando, os garotos têm entrado bem, todos os meninos têm entrado bem, mas nós vamos nos preparar porque nós precisamos qualificar mais ainda, precisamos colocar um time com mais respeito, né? entrar principalmente nos jogos antes de começar os clássicos. É uma nova fase essa, se for no planejamento, José? Essa nova formação dática até é diferente do ano passado, né? Isso seria uma evolução do Santa Cruz em relação ao que você apresentou? É, dentro disso, eu acho que hoje, dentro da minha cabeça, hoje, acho que é melhor você jogar para o três pontos que empatar três partidas. Então, nós vamos, logicamente, ser mais ousados, vamos arriscar. Eu só estou esperando a situação dos três jogadores entrar em forma para formar um trio, três atacantes, vai ser essa a forma que nós vamos utilizar, porque nós temos jogadores ali atrás que aguentam, que seguram na marcação hoje. Então, o Santa Cruz pode utilizar isso, não sei quando vai ser, qual a rodada que nós vamos fazer, mas, com certeza, na hora que os jogadores estiverem fisicamente bem, tanto que nós já marcamos um jogo treino para segunda-feira que vem. Obrigada.